Fala nação! Rodilindo em boa fase começa a chamar atenção de adversário para a temporada 2023. Mas antes, deixe seu like para ajudar no engajamento do canal e aos inscritos que fazem parte deste clube de rubro-negros fanáticos, o meu muito obrigado pela inscrição. Rodinei nunca foi uma unanimidade no time do Flamengo. Sempre foi contestado e, mesmo sendo um defensor, defender nunca foi seu forte. Contudo, desde o gol contra, no jogo do Corinthians, o futebol do Rodilindo cresceu bastante e, esse crescimento vem chamando atenção. E até os rivais estão de olho na desempenho do lateral rubro-negro. Segundo o portal Gol, o galo tem interesse pelo jogador de 30 anos. Até o momento, não houve nenhuma proposta ao staff do jogador. Mas o Atlético monitora a situação do Rodinei, que chegou a iniciar conversações para a renovação de contrato com o mais querido, porém, as tratativas esfriaram. É bem provável, que essas conversas estejam acontecendo de verdade. Já que, foi o Rodrigo Caetano que trouxe o Rodinei ao Malvadão em 2015 e acertou seu empréstimo, para o Internacional, em 2020 e metade de 2021. E hoje Rodrigo Caetano trabalha no Galo Mineiro. Vamos lá na ação. Eu quero saber sua opinião. Vá aos comentários e diga se você está gostando da fase atual do Flamengo, e se, caso não renove, para a falta no elenco. Eu acho que esse ano vai ser um ano histórico. E se você ainda não tem o manto sagrado. Então não perca mais tempo e adquira o seu através do link na descrição. Assim você vai mostrar sua paixão pelo mais querido, além de ajudar o nosso canal. E isso aqui é Flamengo. Caso tenha ficado até aqui, eu quero ver a sua opinião nos comentários e, para quem é Flamengo de verdade, deixe seu like e se gostou do vídeo inscreva-se.